Equipa Futebol Salão, o Ministério da Juventude de Esporto, Arte e Cultura, MCDAC, compete impressionante por ir lá com o Timor Gap 2 a 0 e a Jogo NB, realiza-se a campo futsal Bevoradili quarta-feira. Desde a primeira parte, o jogador Cira compete com o espírito competitivo, mas bem ali o 10 minutos do balão, MCDAC, não tem o uniforme azul, fura queda-feira de Timor Gap, pode liderar o balão 1 a 0. Primeiro golo, MCDAC, 9 a 0. A fã sofre o golo, Zou começa a manacitar, mas bem MCDAC na parte superior-lheu. Pode aumentar o golo, IDA, pode liderar o NAB 2 a 0. E bem mantém todo o final, primeira parte. Continua a segunda parte, Timor Gap, MCDAC, esforço uma casa luta, não consegue criar oportunidade de balão. Mas bem lá consegue marcar o golo, todo jogo final, MCDAC, Mananho, 2 a 0. Provisoriamente, MCDAC recolha o conto tolo, o Cisjogurua, no Timor Gap, na fatim, 100 pontos. Taça 3 de março, organiza o Rússia Ministério Assunto Combatente e Libertação Nacional, pode comemorar logo o veteranos Nian e a Tinané. Nenito desistos de das magnas reportagens da Esportiva.